Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. Eu, Lisboa, ouviu-me andar um fã, rompia a madrugada, quando ela agonheceu. O que é isso?